Agora nós vamos direto para Paranaíba, porque lá em Paranaíba aumentou a fiscalização intensificada para evitar aglomerações e notificar quem descumpre o toque de recolher e de mais medidas de prevenção à Covid. A fiscalização é feita pela Vigilância Sanitária juntamente com a Polícia Militar. Os paranaibenses pediram mais fiscalização por temerem um lockdown. Alex Santos. A semana foram registradas em diversas conveniências aqui de Paranaíba, aglomerações em horário após o permitido pelo toque de recolher, que é válido aqui no município das 22h às 5h da manhã. Em registros feitos por internautas e publicado em redes sociais, é possível ver uma conveniência com grande quantidade de pessoas e a maioria delas jovens e sem máscaras. Paranaibenses pediram mais fiscalização por temerem um lockdown aqui na cidade, já que os leitos aqui estão com a sua capacidade no limite, além do número de casos confirmados da doença, que segue em alta. E na última terça-feira, o Comitê de Enfrentamento e Prevenção ao Coronavírus se reuniu e definiu algumas estratégias para tentar conter essas aglomerações. De acordo com a secretária de administração, Adairda Lopes de Oliveira, para que não seja necessário tomar decisões mais drásticas, é preciso também que moradores, a população colabore e tenha mais cuidados também com o momento vivido. A Vigilância Sanitária também diz que vai intensificar a fiscalização e notificar quem descumprir o toque de recolher aqui na cidade, além de demais medidas de prevenção à Covid-19. As fiscalizações já foram iniciadas pelas conveniências para cumprirem o distanciamento social, além do toque de recolher. Depois, será a vez dos bares, tabacarias e também restaurantes, além de padarias. O comitê deve se reunir novamente nesta segunda-feira para tratar sobre as novas decisões e a adoção de medidas ou restrições aqui no nosso município. E trazendo também as últimas atualizações do Boletim Epidemiológico, Paranaíba registrou no sábado mais uma morte. Um homem de 80 anos morreu vítima da Covid-19. O idoso estava internado desde o dia 22 de fevereiro e sofria de hipertensão. Com o novo óbito, a cidade registra 41 mortes causadas pela Covid-19, além de um total de 1.879 casos confirmados da doença, além de 16 internações e 90% dos leitos de UTI ocupados.